Olá, olhem, bem-vindos a nossa galinha faceira prontinha aqui na grama, ó. Olhem só, os pontos graúdos, quando eu expliquei pra vocês, tá fazendo, tá vendo? É pra ficar fofinho, ó. Porque daí com o labirinto, ele sobressai, ele, aliás, sobe, né? Daí ele fica assim, ó, fofinho, tá bom? Então, foi essa a intenção. Aqui está, bem fácil. O que é que eu quero explicar pra vocês? Vocês podem bordar essa galinha, eu bordei matizado, vocês podem bordar ela no ponto granito ou no ponto costurinha, certo? Diversificam, e nas cores que querem. Ela é muito prática de fazer, e também no tecido em aplicação, em forma de aplica, ok? Então, vamos aqui pra nossa barra. Olha só, eu busquei a ideia, porque como eu sempre tenho retalhos que eu monto pano barrado, muito. Então, assim, ó, eu daí, eu achei que eu ainda tinha um retalho, tirei essa barrinha aqui, onde que eu busquei o labirinto, porque eu sabia que eu ia colocar essa. Daí eu fiz o inverso, lá eu coloquei o fundo branco e o labirinto pretinho. Aqui é o preto com o labirinto branco. O labirinto ou o caminho perdido, aqui são os arabescos, os minis arabescos, né? Então, apenas uma ideia. As tirinhas, vocês, são de dois e meio, três centímetros. Essa daqui eu fiz um pouquinho menor, de propósito, mais estreita. O viés também eu coloquei. E, vocês estão vendo essas dobras aqui? Esta dobra e esta é que eu quero mostrar o seguinte. Ao montar a barra, eu abri essa costura, passei, certo? Ela ficou larga. E daí, eu preguei aqui, ó. No final da barra, eu preguei, da toalha aqui, eu preguei a barra. Então, eu fiz esse lado de baixo aqui, ó, mais largo, pra dar um acabamento diferenciado. Que, normalmente, lembram, eu faço que ele só fica assim, o viésinho. Essa não, essa aqui, isso larga. Tá certo? Então, foi esta a intenção minha do trabalho. Viu? Aproveitamento de material. Tudo aproveitamento. Isso aqui também era só um pedaço que eu tinha, uma tira. Daí, eu aproveitei o que eu tinha. Não ficou linda e maravilhosa? Então, assim, vocês podem fazer no trabalho de vocês, ok? Então, a nossa galinha. Olha aqui, ó. Vamos fazer ela uma... Vamos trazer ela pra cá, pra vocês verem ela amplamente. Certo? Muitíssimo obrigado por vocês que estão acompanhando meus trabalhos. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Ah, lembrando, quem quiser gostar do meu trabalho, se quiser, se inscrevam lá, façam seu comentário, dão um like, tá bom? Tchau, até. Tchau, tchau, tchau. Tchau.